Olá, bom dia pra você. São 9 horas e 59 minutos em Manaus. O Boletim Tempo, manhã desta terça-feira, começa agora. Aprovados em concurso da Secretaria Estadual de Saúde, em 2014, fizeram protesto e fecharam a Avenida André Araújo, no Aleixo. O repórter Juscelio Paiva tem as informações. Juscelio. Olha, foi isso mesmo. Os manifestantes paralisaram a Avenida André Araújo, a principal do Aleixo, aqui na zona centro-sul da capital, bem em frente à Secretaria de Estado da Saúde. Essas pessoas que estão aqui atrás foram aprovadas no concurso de 2014 da Suzã. E até agora eles ainda não foram convocados e estão na luta aí, em várias manifestações já realizadas aqui na capital, buscando aí a convocação deles aos cargos dos quais eles foram aprovados. Há pouco mais de uma semana, alguns já se posicionaram aqui na frente da Suzã, na verdade, montaram até essas cabanas aqui, onde estão dormindo há cerca de uma semana. Segundo eles, ao todo, 11 mil pessoas foram aprovadas no concurso da Suzã, mas cerca de 3 mil ainda não foram convocados. A intenção deles aqui era serem atendidos pelo secretário da Suzã para que seja aí intermediado um acordo. O Manaus Trans e a Polícia Militar ajudaram aqui a controlar o trânsito que ficou congestionado, um engarrafamento quilométrico em toda a Avenida André Araújo, principalmente no sentido bairro aqui da Avenida André Araújo, mas que aos poucos era liberado para passar de veículos, mas quando os manifestantes ficavam no meio da rua para que eles pudessem aí chamar então a atenção das autoridades. Então eles esperam até o fim desta manhã uma reunião com o secretário de saúde aqui do Amazonas. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Juscelio. Sete presos ligados a uma facção criminosa aqui do Amazonas foram transferidos na última semana do Presídio Federal de Porto Velho, em Rondônia, para a unidade de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. A informação foi confirmada pelo Departamento Penitenciário Nacional. O presídio de Campo Grande é o mesmo em que está preso Zé Roberto, condenado a 48 anos de prisão. O idoso de 73 anos foi encontrado morto por espancamento no conjunto Boas Novas, na Cidade Nova, Zona Norte. O repórter Bruno Fonseca tem as informações. Pois é, Raimundo Nonato, de 65 anos, foi morto dentro da própria casa aqui na rua Guajuru, antiga 18, no conjunto Boas Novas, na Zona Norte de Manaus. Ele foi visto pela última vez no sábado por um vizinho. O corpo do homem foi encontrado hoje com marcas de agressão. Quando foi domingo de manhã, eu vi o portão dele aberto, que ele não é de deixar o portão aberto. Aí eu vim gritei pelo nome dele, chamei ele, ele não atendeu, fechei o portão. Domingo à noite eu fiz a mesma coisa e nada. Quando foi segunda, eu olhei pela brecha para ver se o carro dele estava e não estava. E quando foi hoje de manhã, eu fui comprar pão, passei, olhei e senti o cheiro. Eu fui em casa e falei para a minha mulher, olha, eu vou entrar para ver o que aconteceu. Aí quando eu cheguei lá, o corpo estava lá jogado na cozinha, todo ensanguentado. Raimundo trabalhava com um porso artesiano. O autor do crime roubou o carro da vítima e outros pertences da casa dele. Os vizinhos suspeitam de que homens que trabalhavam com a vítima possivelmente possam ser os suspeitos pelo assassinato do homem. As imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento comercial próximo aqui do local devem ajudar a investigação da polícia. Bruno Fossek, capar o boletim em tempo. Obrigada, Bruno. E um foragido da justiça que recrutava adolescentes para vender drogas foi preso na zona leste de Manaus. Jamesso Augusto da Silva foi preso sete meses depois de escapar do regime semiaberto do complexo penitenciário Anísio Jobim. Mas ele foi preso denunciado por recrutar adolescentes no Grande Vitória para vender drogas na zona leste de Manaus. A população sequestava desse elemento que estaria traficando drogas na área e se utilizando de menores para isso lá na localidade. Checamos a denúncia, ela foi efetivada, o elemento realmente estava lá na casa da avó. Tentou ainda se evadir, mas não teve jeito pelo elemento surpresa. O foragido foi preso em cumprimento a mandado de prisão por roubo e tentativa de homicídio. Ele foi levado dessa vez para o regime fechado do Compage na BR-174. A Secretaria de Segurança divulgou os números do tráfico no estado. 36 mil pessoas foram presas de janeiro de 2015 até junho deste ano envolvidas com tráfico de drogas. E mais de 30 toneladas foram apreendidas. Os dados divulgados hoje mostram que nos últimos dois anos foram mais de 33 mil prisões por tráfico de drogas. 30 toneladas de drogas apreendidas e a maioria maconha e cocaína. E o que foi positivo para a polícia causou um prejuízo enorme às facções criminosas. Essa quantidade que faz uma quantia direta de quase 200 milhões e uma quantia indireta, quando eu digo indireta, é que se a droga tivesse chegado no seu fim para distribuição a varejo, no varejo, ela geraria uma renda, sem dúvida nenhuma, por volta de meio bilhão de reais. Só este ano foram quase 4 mil prisões e 7 toneladas de drogas apreendidas até o mês passado. O reflexo disso foi o aumento de outros crimes, como assaltos, furtos, assassinatos e a violência pela disputa de territórios. A SSP atribui às frequentes mortes e tiroteios ocorridos aqui na capital a briga entre traficantes de drogas de uma mesma organização criminosa na disputa por pontos e pelo dinheiro do tráfico. É o efeito colateral da prisão de todas as lideranças da FDN. E aí ficou sem liderança aqui. As lideranças que estão hoje não estavam preparadas para assumir, não têm uma visão empresarial da sua atividade criminosa e se deixam levar por esse carrossel de violência. Ou seja, um atacando o outro e são da mesma facção. Só neste fim de semana foram registrados 16 assassinatos na capital. A maioria em áreas consideradas vermelhas, onde há disputa pelo controle do tráfico de drogas. Muitas delas ficam nas zonas norte e leste da capital. Homens das Forças Armadas, policiais militares e civis fizeram uma varredura nesta segunda-feira na unidade prisional do Puraquecuara. Eles encontraram armas, drogas, celulares e munições. A revista durou a manhã inteira e terminou às quatro da tarde. Mais de 700 homens entre militares das Forças Armadas, polícias civil e militar participaram. Depois de oito horas de revista, foram encontradas duas armas, munições, drogas, objetos, perfurantes, 17 celulares, carregadores, baterias e uma lista com nomes e valores possivelmente relacionada ao tráfico de drogas dentro do presídio. As quantidades foram bem menores. Lógico, tivemos a surpresa de duas armas de fogo, isso sempre é preocupante. Mas, como nós dissemos, essas armas de fogo provavelmente já se encontravam ali pelo local onde elas estavam e pela maneira como estavam condicionadas. Elas já se encontravam ali há bastante tempo. O exército foi quem encontrou o revólver calibre .38 e a pistola .380 com a ajuda de detectores de metal. É possível localizar facas pequenas, estoques, armas, munição. Ele tem essa sensibilidade mesmo através de uma estrutura, por exemplo, de concreto. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, 27 internos foram indiciados por crimes de porte legal de arma de fogo e tráfico de drogas. No porte de arma foram sete pessoas que estavam dentro da cela onde foram encontradas as duas armas. E as substâncias entorpecentes também, é onde nas células foram encontradas as prováveis substâncias entorpecentes, que não passaram ainda por análise, para saber se é ou não entorpecente. A Secretaria de Segurança Pública acredita que os materiais tenham entrado no horário de visitas. E olha, agora nós vamos mostrar a história de um maratonista paraense que está treinando para ir de Manaus até o Chile de bicicleta. Nenhuma auréola resiste ao tempo sem se apagar, se não tiver a serviço de Deus. Esse é o poeta da Amazônia. Esse tá não é a única habilidade dele. Ele já tinha andado praticamente todo o Brasil, só faltava a Amazônia. Adora desafios, aprendeu a vencer os limites do próprio corpo. Ele é maratonista e também cicloativista. O cicloativismo, além de você pedalar, você faz ações. Ações humanas, sociais, ações transformadoras. Você tem que pedalar e transformar a vida, a minha vida e a vida das pessoas. Por isso anda com esse caderninho, anotando cada detalhe das viagens. É que ele pretende publicar tudo em um livro. Paraense de Belém, 51 anos de idade, formação em ciências sociais. Um cara bom de conversa e que tem energia de sobra para viver aventuras. A pior parte é quando acaba a prova. O que a gente quer que dure a vida todo, o dia todo. Quando eu corro uma prova que eu vejo a linha de chegada, é o momento mais triste. Eu queria que durasse um dia lá no Atacama, sei lá, um ano. A Niceto saiu de Belém dia 28 de junho e só deve retornar para lá ano que vem. É que nesse tempo vai de barco para Porto Velho, Rondônia. Depois, com a velha amiga, a bicicleta, segue para Rio Branco, no Acre, até chegar ao Chile, onde vai correr 250 quilômetros no deserto do Atacama. E o esporte, a Amazônia que eu amo, eu vou levar para o Chile o nome da minha Amazônia. Ele já é acostumado a desafios, fez o percurso de Belém até Recife. Foram 22 dias pedalando. É, esse paraense já provou que não há limite para quem tem o esporte na veia. São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouquinho às 10h50 no programa agora. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho